Bem-vindos de volta a mais original aventuras. Agora vou ver se já consigo falar com o outro. Eu tenho que explorar mais. Não. Mesmo que está com a floresta? O que é que se passa na floresta? Oh! Armadilhas! Magnífico! 5 vezes 2 vezes 2 vezes 1 teste. 8 vezes 3 vezes 2 segundos. Como quero? Olha só! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, damn it. Suplais, mantimentos. Ahá, o que tens aqui? Ahá. Ahá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, eu acho que não é um balaço. Ah, consegui! Não, não cai! O que é que eu apanhei? Preciso de um olho. Eu não quero a corrida. Não, recrito, vou guardar o olho na minha arca. Um fato? Um fato. Um fato. Um fato. Um fato. Para fazer isto. O que? O que isto faz? Um jeito de pago do Knotfly, não percebi Isto da minha vida, o que é aquilo? Ah, creio no farto Salto mais alto Talvez Eu tenho menos vida, eu tenho 180, eu tenho 170 Não sei o que é aquilo Não, olha o gramosito, claro Ah, que o que é o que é o que é o que é que é que eu me torne? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos dar-me carne. Não, não caias. Você perdeu fogotões no rabo. Tiro-lhe fogotões. Supplies. Tiro-lhe fogotões. Tiro-lhe fogotões no rabo. Tiro-lhe fogotões no rabo. Vamos lá. Ahá, nem se enche-se mesmo. Ah, vermelhos. E picos. Não! E o quatro. 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 Vamos lá picos Consegui Os EUG Os EUG Os EUG Os EUG Os EUG O EUG E aí E aí E aí Tudo preto, ah não Ah 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 Não Não, eu queria me atacar outra vez Oh meu Deus Não tinha soma de todos Até se digir o isto Ah Eu me esqueço sempre da minha torre para para trás Eu só tenho minhas torres para trás E aí 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 É isso o negócio de corridas, se o próximo corrido fica é isto. 1, 2, 3. Quero munições! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magnífico! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Agora posso ver o que o Engin está a fazer? Ok Lá 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 Ok Catrice! Não fato! Sim, não fato! Põe novas armas